Esse cara vende a ideia, a imagem, ele é bom, nem falou do curso, nós vamos falar ainda do curso, porque eu quero falar com o Wilton, que o Wilton é cientista, né Wilton? Eu estava vendo aqui no teu currículo e trabalha com a tua empresa, o Wilton Biotini Coach, eu queria saber o que é um coach. Então, existe hoje vários coachs, o meu é coach, eu sou formado em coach com PNL. PNL engloba aí tudo que o Ricardo já passou, e o que seria o coach? Coach é uma profissão relativamente nova hoje na sociedade. A gente ouve falar muito, né? Isso, ouve muito, e se confunde-se muito o que é coach hoje, né? Hoje o coach é muito confundido com terapia, consultoria, mentor, que na realidade, esses processos são todos diferentes uns dos outros, todos importantes, mas cada um no seu papel. E o coach não tem nada a ver com isso. O coach, na realidade, ele começou, mas ele cometeve o seu primeiro processo em 1974. Timothy Gowey, ele era tenista, aí depois virou treinador de tênis. Até por isso que se deu a palavra coach, que aí é o significado real como treinador. Ele observou o seguinte, que quando ele começou a falar para os tenistas o que eles teriam que fazer, o processo desse treinamento, dessa aprendizagem, era muito demorado, e não alcançava realmente o que as pessoas queriam. Aí ele começou a fazer experiências e ele observou que o seguinte, quando o tenista tinha um objetivo, ele falava, o cara ia dar um saque. Quando deu um saque, ele falou assim, ah, você acertou ali, só que você precisa acertar um pouco mais para a direita. O que você vai ter que fazer? Aí ele falava assim, ah, eu tenho que ir mais para a direita, levantar mais um pouco o pé. Tá bom, então o que você vai fazer? Então eu vou fazer isso. Ele ia lá e fazia. É um treinador mesmo. Só que aí o que o coach faz? O coach, ele jamais fala para o cliente o que o cliente tem que fazer. A gente fala assim, que o coach, ele tem as perguntas, o cliente tem a resposta. Então, eu tenho técnicas no qual eu vou fazer o cliente descobrir dentro dele o que ele tem que fazer para alcançar algum objetivo dele. E que normalmente as pessoas, hoje é uma pesquisa, dois terços das pessoas, não sabem como devem fazer para ser felizes. Então o coach, ele ajuda a fazer isso, ajuda a descobrir realmente o que você quer. E tem até uma história engraçada, que eu tive um cliente que ele queria ter uma casa na praia, para descansar com a família. E ele falava, não, eu quero ser feliz, quero ter uma casa na praia, então tá bom. E só para você ter ideia como vai, o negócio vai tão louco à mente, que de repente, nas sessões o coach, ele viu que para ele ser feliz, não precisava ele ter a casa na praia. Precisava ele fazer outras coisas para ser feliz da maneira que ele queria. Se ele não tivesse o trabalho com o coach, ele ia estar lá, arduamente, trabalhando, fazendo as suas economias, ter a casa na praia. Só que dentro do processo de coach, eu fiz ele descobrir, tem site, que ele não gosta de trânsito. Então como é que ele vai vir descer para Santos, ou descer para o litoral norte, em feriado no trânsito, para ser felicidade com a família? Então na cabeça dele era isso. Ele poderia ser feliz de uma outra maneira. Então ele acabou, dentro desse trabalho, no final do processo, normalmente acontece, assemeira-se muito, para o pessoal de casa ter uma noção, um trabalho psicólogo, porque funciona como sessões. Só que coach não tem consultório, coach tem um escritório. Mas é onde os clientes participam de sessões. Normalmente são 10 sessões. A primeira é uma sessão mais degustadora. É uma sessão, eu chamo assim, mas são para o cliente poder conhecer como é que funciona o processo. Aí o trabalho, sim, começa da segunda até a décima sessão. Que daí tem sessões que vão de 15 dias, uma vez por mês. Aí vai de acordo com o cliente, de acordo com ele e o coach combinarem. É uma terapia, então? Não é terapia. Não é terapia. Mas se assemelha... Assemelha-se, vamos dizer, podemos fazer uma analogia e se assemelha-se, mas não é terapia. O pessoal confunde muito isso. E tem vários tipos, eu estava vendo aqui. Tem o coach de vida, o executivo e carreira, o empresarial e novos negócios, não é isso? O coach de vida, ele vai tratar mais a vida da pessoa, familiar, social, amorosa, relacionamento com os filhos. Aquela pessoa que está em depressão pode estar procurando um coach. Pode estar procurando um coach, mas o coach, na realidade, ele trata de sonhos, ele trata de objetivos. A gente acontece muito da pessoa procurar um coach com uma reclamação. De repente, vem um coach e o Ricardo já, como ele mencionou, teve uma pessoa, um cliente meu, que veio falar comigo e falou assim, ah, eu tenho um sonho, eu não quero ficar doente. Eu falei assim, sim, tudo bem. Você não quer ficar doente, mas o que você quer? O que você não quer ficar doente, você está falando para mim. Ah, eu quero ter saúde. Tudo bem, mas o que é ter saúde para você? Então, na realidade, o conversa com ele se torna uma sessão tão gostosa, que é através de perguntas, que a pessoa, na realidade, se torna uma conversa. No seu caso, você misturou o coach com o PNL. Com o PNL. Por que que potencializa isso? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que uma pessoa, ele queira ser diretor de uma empresa. Hoje, a pessoa hoje tem um cargo de supervisor e ele almeja ser um diretor daqui a cinco anos. Então, ele já tem um objetivo. Crescendo a empresa que ele está. Aí, que essa pessoa, se ela tem uma crença, ele quer ser, mas porém, internamente, ele acredita que não é possível chegar nisso. Se eu não tratar essa crença primeiro, pode ser qualquer trabalho, ele não vai chegar lá. Porque, eu quero ver, se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Então, às vezes, ele quer, mas internamente, ele tem uma crença que não possibilita. E o coach com o PNL, por que que acontece? Se eu não tivesse, existem coaches que não tem PNL. Wilton, eu vou dar uma paradinha, porque a gente precisa ir para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando desse assunto, que está super interessante. Fica aí que a gente volta já. Eles são terríveis. A gente estava falando no último bloco, né? Sobre que você mesclou o coach com o PNL. E que vantagem que tem quem vai estar te procurando? Então, a vantagem, como eu estava exemplificando, pega um, vamos falar de um coach de carreira. A pessoa é supervisor, quer chegar à diretoria de uma empresa. De repente, ele tem uma crença interna que ele não acredita que ele é capaz de fazer isso. Se eu não tenho recursos da PNL, eu ia ter que parar o processo de coach, encaminhar ele para um outro profissional, trabalhar essa crença dele para ele começar a acreditar nisso e depois voltar para o processo de coach. E eu com o coach, com o PNL, eu paro o processo de coach, mas porém ele não troca de profissional. Aí eu vou trabalhar técnicas da PNL, que daí você muda. Existe uma técnica que a gente transforma a crença limitante em crença possibilitadora. Então, eu vou transformar essa crença, ajudar ele a fazer isso. Assim, nós retornamos com o processo de coach. Aí vai. Porque senão, ele sempre vai ficar acreditando que ele não é capaz. Você pode fazer, vai mover montanhas e você não vai conseguir. Você estava me falando uma coisa interessante, né? É que o coach, ele não fala nada para você, ele não responde nada para você. É. Você também fez coach com o que vocês? Não. Ele foi meu primeiro cliente de coach, mas também ele é formado em coach também. Ah, sim.